É, deixa eu arrumar essa bagunça, essas coisas que já estão aqui Um momento pra gravar, né, porque, né, não grava pro canal não E a lojinha em par, né, pra, né, pra já marcar pela hora, na hora da gravação Sabe como é que é, né Salve, salve galera, e aí galera Galera, tô trazendo aí a continuação do Farquay Três, galera, tô trazendo aí a terceira parte aí, galera E galera, vai deixando o like nesse vídeo pra fortalecer, galera Compartilha o vídeo, galera E não se esqueça de se inscrever no canal Tegod of Games E galera, não se esqueça aí E ativar o sininho, dar as notificações Do que você sabe, o YouTube tá bugando Eu sei que vai ter um monte de vídeo subindo Você sabe que tem um monte de vídeo subindo aí E galera E galera, é, 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 fortaleça o canal, galera Compartilha E eu gostava caralho, esquece aí Cheguei o like maroto, sei que tô falando esse papo É a verdade Então galera, vamos pagar o emprego lixo Galera, agora eu trouxe ele em, tipo, ele tá em português É verdade O vídeo tá em português, o game tá em português aí Então já tá naquele naipa, nós jogamos ele em português Português É, e o link da descrição do meu canal vai tá aí Do meu só zoando também Que já fala, eu vou deixar aí entre aspas, assim, né Que eu esqueço de pôr, né O link, mas é a primeira coisa da lista que eu ponho Então vamos pra Gameplay lixo Então, o que que acontece, né Eu, eu, vou comprar uma, deixa eu ver O que você tem, né É, isso aqui galera, quem viu aí meus vídeos Sabe essa parte que eu já tomei essa área, né É, quem viu, né Galera, fortalece o canal Eu odeio jogar, galera Eu odeio jogar Eu odeio jogar Você sabe Eu odeio jogar, galera É, eita porra, hein Trabo É, tem ó, munições pra, né É, misto, tem munição de pistola Tem, as boiolas É, munição pra, metralhar Nelson Tem munição pra escoprita Tem pra fuzil ou assalte E, vários outros Deixa eu ver, né Que eu tô precisando Nossa, esse boneco tá apertado pra caralho, né Peraí O boneco tá apertado pra cacete esse bonequinho Com esse carro dele vai todo ali Vambora Agora sim Beleza Tem várias munições É, pra comprar Deixa eu ver Ô, vou comprar Porque, deixa eu ver se tem Tem grana Tem grana Tem grana Tem grana Se não, não tiver grana É, tô igual Tem que ter Tem que ser Tem que ter muito dinheiro Com o Bobama, né Pra, né Né Então tá, beleza O que que acontece Bom, vamos ver se dá pra comprar mais uma coisa Beleza, galera O que que acontece Né, tá dando aquela salvada marota Diverte O que que acontece, galera É O que que acontece Será que eu tenho que Ó, tem 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 aquelas barrinhas de burro O Bobo de ouro De ouro aí Pra, né Beleza Na casa mais próxima Beleza, beleza Deixa eu ver No mapa Tem uma missão ali Então o que acontece Eu vou no mapinho maroto Reperto Com certeza O do tênis Deixa eu ver Do tênis Minha missão Está na 1 Onde vai Minha missão Está Puta merda Essa missão Está lá na casa Do cacete, galera Beleza O que que acontece Eu vou pular Aqui Imperto Todo aberto Vambora Galera, não se esqueça aí Galera, se inscrever nesse canal Pra fortalecer E o nome dele Tem coisa figuinha, galera Fortalece o canal Compartilha Ah, compartilha Pelo menos não liga, galera Pelo menos se inscreve E se inscrever Eu não ligo por isso não Vou ajudando o canal aí Pra fortalecer Então, tá beleza O que que acontece Ele tá pra lá Então, vamos dar aquela Vamos Desde inteiro Vamos dar aquele piquinha Do Michael Jackson Beleza, galera Tem cachaça saída, né Porque se não cachaça saída Não tem como sair É a bela entrada deles Pô, cari Então, a missão Ele tá pra lá Não tô apertando o shift Pra correr, né Que burro Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos lá No piquinho No piquinho Do George Jackson Tem que tomar cuidado Porque aqui tem tigre, galera Tem tigre, tigre Tigre, tigre e elson Esperante nos meus vídeos, galera Eu vou trazer aí Um Vou trazer aí A missão De fry pra vocês E Esteve a demora Pra cara Tem que ir lá Perto, aquela antena Desgraçada Desgraçada Também Toma cuidado Porque aqui tem Tubará, Nelson Vou ficar com o dedo Já no F Por causa, né Agora tá amigo Da faculdade Desgraçada 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 E aí E aí E aí E aí bom agora tô na área de migra se eu for tomar aquela área, deixa eu ver no mapinha, deixa eu ver no mapinha aqui do papai é, é, tô perto da antena, depois da antena tem, será que dá pra mim tomar essa missão? não, vou fazer essa missão primeiro mas é bom o ideal galera, no ideal você sempre, no ideal você sempre tomar uma antena primeiro porque, porque, né, vai, né, vai liberar a área pra você ver, eu acho que tem folhas pra você catar, e etc, e etc, eu só peço pra você falar com vocês mesmo disso na hora que meus vídeos eu falo não coisa nada a ver, vamos embora, porque o canal é estrondoso, então o canal tem que continuar a fazer o que, né, pô esse inimigo nós senta o dedo mesmo, nós é capuloso, mas galera, por favor, contaleça o canal, se inscreva-se eu não lembro pra isso não, vamos tentar fazer meu canal, galera, bater uma meta de 200 inscritos aí, é, eu não sei se eu cliquei a vocês no meu último vídeo, a gente chega a explicar, eu explicar porque o vídeo fica muito grande é, galera, o YouTube, eu tava chegando na meta, droga, me viu, cadê? eu tô cazendo aí aí, Ixi Ixi tô correndo aí, né, é, YouTube, galera, eu não tô falando, né, porque, talvez eu pus alguma coisa, aí, é, não permitido, né, no YouTube, mas, sei lá, galera, o YouTube, ele, ele tomou, ele tomou aí o meu, é, É... O YouTube, galera, ele... Como eu posso dizer? O YouTube rompou os inscritos meus aí. Não sei porquê, mas... Tirou inscritos meus. Eu tava com 900 inscritos e... O YouTube acabou tomando aí os meus inscritos, né? Sei lá, com uma coisa que talvez eu não fiz. Eu posso dizer que eu... Tenho feito... Mas... Sei lá, galera... Eu sei que eu tô com isso. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eu concordo, eu concordo, eu concordo... E agora, olha... O que que eu faço isso? O que que eu faço isso? É... Eles é o quê? Tipo, é o que é esse rapaz aqui? Para que a galera é para aqui que eu fiz isso? Não sei... Não sei... O que que é isso? O que é isso? Eles caem no amor aqui, ó... Nossa senhora, ele tá ficando tenso aqui, vai, eu vou só pra aqui, eu sabia que eu sabia o barulho de vocês pra não dar aquela gachadinha da amor, e aí, galera, ele tá parando embaixo com a trouxa, Unicelson, a cara é Nelson, beleza, ele tem que subir a escadinha do amor aqui, ó, e aí, vocês vêm pra dar uma matada de novo, parece que eu tenho que tomar essa área, eu sei que essa missão vai dar uma demorada, mas, eu tenho que tomar a área aqui, ó, já tô tomando a área do papai aqui, ó, mas galera, por favor, galera, vota nesse canal, se inscreva, se inscreva, por favor, na verdade, galera, eu sei que, sei lá, vai ficar muito grande esse vídeo, eu não gosto muito do vídeo, muito grande não, mas, com vocês, o vídeo comigo ficaria até aí, grande pra porra, eu não lembro pra isso não, o problema é porque, já viu, né, missão é missão. Tá perdoado, galera, tá perdoado, o que 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 acontece, mas galera, como eu disse, você tava bem explicando, né, a gente sabe a palavra, o dedinho lá, é, o que eu posso dizer, galera, é, o youtuber, ele, tipo, tomou os meus inscritos, é, sei lá, eu não sei se eu, vou dizer que eu fiz alguma coisa errada, é, sei lá, ele tomou os meus inscritos meus, eu não sei porquê, ou a qual motivo que, né, é, porquê, eu fiz isso, coisa que eu não, sei lá, eu não gostei muito, vou marcar esse negócio, é, é, uma coisa que, ah, deixa eu ver, tá pra lá, tá lá, tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá, tá pra ali, é, beleza, então, tá pra lá, apertei, é, apertei, é, tem que apertar o clube SD, é, é, não sei o que que eu fiz, galera, pra youtuber, ele arrancar os meus inscritos aí, com, sei lá, não sei porquê, tomou meus inscritos aqui, com a gente conversa, é, 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 assim, né, galera, a gente tenta subir na vida, os caras, né, que é, tipo, derrubar, né, as pessoas que, que é, que é, né, a gente tenta pra lá, ó, apertei, é, apertei, é, apertei, é, o SD, o SD, o SD, a função, é, tá, lá, tá pra ali, é, preocupação do lugar pequeno, na paz do alvo, ele dá aquela saída, pra fortalecer, dá aquela coladinha, galera, tem que tomar cuidado, simples, porque tem onça, e lugar de onça, é, você já sabe, na selva, né, não, assim, nossa senhora, não mora no lugar, que só tem montanha, coisa absurda, a galera aí, é, fortalece, então, não ajuda, galera, se chegar aí pra minha meta, eu ligo muito, porque, beleza, é, como eu expliquei, é, o YouTube roncou, o YouTube roncou, é, escritos meus, sei lá, por que motivo, eu não sei, ele fez isso, beleza, é, todos esses, tô subindo, certo, não, peraí, tô enraído, é, tô enraído, tá, calma, é, sei lá, galera, como eu posso explicar, o YouTube, ele roncou, escritos meus, sem motivo, sei lá, ó, beleza, se fez uma coisa, beleza, tá certo, mas, eu não sei por qual motivo, ele, sei lá, foi, escritos meus, entendeu, tá, beleza, eu vou arrancar a folôzinha aqui, do amor, de novo, tipo, se eu, fiz uma coisa, pra eles ter visto, eu já vi, gente, sei lá, não sei o que eu fiz, mas, se eu fiz, não tá feito, pra eles ter arrancado meus, inscritos, tava chegando, e minha meta, não sei o que eu fiz, não sei o que eu fiz, e, ah, não sei o que eu fiz, pra eles ter arrancado aí meus, inscritos, eu falei meus vídeos, é com os caras, os jogos vacanã, aí, ficando assim, antigo, é, é, ficando antigo, isso poderimos parar os jogos total média, se que os vídeos novos estão saindo, tava uma dublada, um jogo de guerra, jogo de porrada, E é o que eu quero, tipo assim, beleza, as pessoas estão tentando chegar a um nível bom dos games, chegar como nós, vida real dos games, é uma coisa fantástica, mas eles poderiam ter também dublado os antigos God of War, eles poderiam ter dublado os antigos Call of Duty, mesmo assim, cenas de chicos, team dublais também, é uma coisa tipo, é gamer cara, então, team fazer isso, mesmo assim, mesmo, sei lá, se as pessoas sabem o inglês, as pessoas tem que botar na cabeça, tem que ter crividado, eu vou dublar esse jogo, esse jogo ficar, vamos aí, vamos planejar, vamos, né, muitas coisas, pode recriar, né, o game, dublado, muita coisa, Sim, com certeza, mas eu, meu, eu penso, deixe, vocês poderiam pensar, também você pensa, deixe no comentário, opa, você está correndo, os jogos de antigamente também, é, jogos de antigamente também, é, jogos de antigamente também poderia ser dublado, isso é muito legal, tipo, os jogos de agora eu venho lançando, poderia ter dublado, como se Far Cry 3, e se Far Cry, 4, e a vez, de porque, pô, para mim é um cara top, mano, ele ficou muito bom, como Far Cry 5, e dublado, vou tentar trazer isso, galera, mas eu tenho que pôr uma placa de vídeo boa no computador para rodar, Far Cry 5, e, jogos de agora, minha placa de vídeo é fraca, então, eu estou tentando me equipar aí, meu computador bem equipado para vocês, para não trazer vídeos novos, e, muito mais, Mas eu estou em casa, em casa. Como é, serão司 falotes, recebidas. Mas eu estava tirando você,SH off o gosto. Há minhas이에 Academy Projects, maravilhoso. Antes de falar. Landa com essa série de vídeos, na base Rádios tem favorito para mim nunca. E o mundo quer tirar o jogo para mim, em casa. Sim, ela pôr um bar, a academia geral, galera, e os escutórias, umamloss garantização. Você pode deixar a aula são Спculturals um bolcado. Um género em casa suggestions! Mas é, o que е euphénica? E o whiché eu? Conheceu um género em casa e tratando realmente livro! o 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